Porque eu tinha a pior memória do mundo. Era muito, assim, absurdo. Você tem uma ideia? Dori. Já aconteceu de eu estar indo na faculdade de carro, esquecer que eu fui de carro e voltar de ônibus, e chegar em casa e achar que o carro foi assaltado. Aí eu cheguei, mãe, você viu que roubaram o carro? Ela, te machucaram? Você saiu de carro. Nossa. Boa essa história. Aí eu já tive que voltar para a faculdade. Enfim, minha memória era muito ruim. Caramba. E a mãe te machucaram? Do quê? De quê? De o quê que foi? Eu já fiz um timing, entendeu? Mas aí o que aconteceu foi que esses eventos me fizeram ter que criar mecanismos para poder lidar no meu dia a dia, e eu percebi que eu precisava de criar alguns sistemas diários para a minha memória. Então eu tinha que criar associações, criar hábitos, melhores hábitos, e aí eu vi que tinha um cara que memorizava um baralho, a sequência de um baralho, em menos de um minuto. Fiquei, como que um cara faz isso, né? Memorizar a sequência, as cartas de um baralho. E eu comecei a pensar em criar métodos de fazer isso. Aí em 2006, eu já era o melhor no Brasil nessa questão de demonstração de memória. Aí eu pressionei a Veja, CBN. Aí eu fui encodando o Hulk, aí fui no Faustão, memorizei no Faustão, ao vivo, 60 dígitos aleatórios ao som do Asa de Águia, em dois minutos, o que eu acho um feito bem interessante. Aí eu fui... Bem a cara do Faustão, ele coloca as pessoas nessa... Agora, o Faustão, eu vou te falar, eu acho ele gente boa demais. Ele é genial. Ele é gente boa demais. Aí eu fui na faixa, no Bernardo, enfim, aí eu tenho ido nos programas de televisão, até hoje eles me chamam para falar de alguma coisa, vou vendo memorização. E sempre fazendo testes assim, te botam ao vivo para fazer. Sim, inclusive, por exemplo, tem a história, né, até que eu comentei em off, do dia que me chamaram para ir no National Geographic. Que, na verdade, eu já tinha ido todos os programas de televisão. E eu comecei a ir nos programas de televisão em 2006, numa época que não existia internet. Então, por exemplo, meu canal do YouTube surgiu para eu poder colocar a minha gravação do Luciano Huck e depois tomar um strike da Globo alguns anos depois. Mas, enfim, isso é outra história. Eu entendo perfeitamente. Mas, enfim, aí depois eu estava já em 2013, e eu já estava em televisão desde 2006, eu aparecia, todo ano eu aparecia, ia fazer algum recorde. Então, por exemplo, na Adriana Galisteu, pegaram 20 pessoas aleatórias da plateia, que eu nunca vi na vida, para eu cumprimentar só uma vez cada uma delas. Aí eu ficava de costas, elas mudavam de posição, eu chamava cada uma pelo nome. No Fantástico, eu memorizei sequências de baralho e depois fui na praia memorizando, enfim. Fazendo várias demonstrações de memória, assim. Em 2013, eu falei, Alberto, a gente vai criar o Programa Os Incríveis da National Geographic. E a gente queria te chamar para participar. Não, valeu. Porque eu não via como que a apresentação poderia acrescentar. Porque no momento que você já foi em todos os grandes programas da TV aberta, como que um programa da TV acaba, que eu vou ter que memorizar um monte de coisa, pode trazer alguma coisa. Eu não via, assim, benefício e eu sabia que aquele negócio ia me interessar. Não tinha um grande prêmio? Aí que tá. Aí falaram, Alberto, vai ter um prêmio, não importa. Eu não quero. Mas beleza. Aí passou umas semanas, passou uns meses, passaram vários meses. Alberto, o programa atrasou, a gente tá fazendo casting naquele nosso programa. Não, velho. Valeu. Valeu. Eu não vou participar. Beleza. Aí passou mais um tempo. Alberto, últimas vagas. Foi, cara, eu não quero, eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade. Tem um prêmio em dinheiro. Cara, eu não quero fazer, não importa. É 100 mil reais, terça de manhã eu posso, quarta de manhã eu posso, tem uns dias na próxima semana que eu posso, vou fazer isso. Estou mais motivado. 100 mil reais, cara, pô, achei digno, né? Então vão. Aí o que você vai fazer? Eu já tinha feito tudo. Tipo, tudo que podia, envolvendo memorização, eu já tinha feito. Aí eu falei assim, vou fazer uma coisa que nunca foi feita na televisão, no mundo, que é memorização de códigos de barra. Aí eu tinha que memorizar 500 códigos de barra, cada um tinha 8 dígitos, e o caso é a Peçanha, que era o apresentador do programa, ia escolher 10 aleatórios, e eu ia ter que acertar 10 produtos. Então pegava um negócio. E eu falava... 0, 8, 5, né? É, descova de limite. Meu Deus. Aí, beleza. E falasse assim, olha, Alberto, mas você tem que fazer a memorização também da segunda etapa, porque a primeira etapa vale 10 mil reais, e a segunda vale 100 mil reais. E na segunda etapa você vai precisar de apresentar mais códigos de barra. Não, beleza, eu memorei os 700, que aí são 500 da primeira, mais 200 da segunda. E quando eu falei isso, eu nem tinha pensado no tempo que eu ia gastar, sabe? Ah, coloca uns... Porque 500 códigos de barra tá bom, né? Porque a gente começa a fazer umas demonstrações que a gente perde noção do que que é... que vai impressionar, não vai impressionar, enfim. Aí acabou que eu memorizei os 700 códigos de barra. A primeira etapa valia 10 mil reais. Calma, não fala isso rápido. Sabe? Nem o computador do mercado, velho. Repete, por favor. Era os 700 códigos de barra, cada um com 8 dígitos. Cada um com 8 dígitos. Só que a primeira etapa seria só 500. Só 500 códigos de barra. Quantas horas, mais ou menos? 10. Ô, Albertinho. Você não podia ser só 100 pra ele sortear 5? Não, mas é que tá... Eu queria ganhar 100 mil reais, né? Então eu achei razoável. Pô, 100 mil reais é uma grana. O tempo que você demorava. Aí qual que é a treta? O treino. O problema é o seguinte. Memorizei os códigos de barra em mais ou menos uma semana e pouquinho. Aí pra poder recitar os códigos de barra, eu gastava duas horas e meia a três horas. Só pra poder repassar todos um a um, pra eu ter certeza que eu tava com todos com os códigos de barra. Então eu ficava horas treinando esse negócio. Porque só a memorização nem é o pior. O problema é ficar recitando. Imagina, você tem lá 700 códigos de barra. pra você poder recitar todos mentalmente igual uma prova. Você tem que recitar. Aí tava aquele negócio todo e eu falei, gente, mas beleza, vale 100 mil reais. A chance de eu perder na primeira etapa de 10 mil é pequena, né? 100 mil conto. Tinham quantos oponentes? Pois é, eu não sabia de nada, né? Não sabia de nada. É cheio de pegadinha de malandro, né? Aí chega lá na hora. Inclusive, conheci o Renan Serp, que resolviu o Cubo Mágico em tipo 10 segundos. Aí ele resolviu o Cubo Mágico. Eram vários grupos, né? Meu grupo tinha eu, tinha o Renan Serp, tinha outro rapaz e tinha um menino que não resolviu o Cubo Mágico em 10 segundos, não memorizou o Código de Barra. Ele sabia as bandeiras, mas ele tinha 5 anos e era muito bonitinho. E o voto era popular. Aí depois que eu demonstrei os códigos de barra todos, o Renan resolveu o Cubo Mágico com uma velocidade impressionante. Eu até falei com ele, cara, deve ficar entre, oi, você. Porque é difícil mensurar, comparar 15 códigos de barra com resolver o Cubo Mágico em 10 segundos. Aí vai ser do gosto pessoal. O menino ganhou com tipo 60% dos votos. Cara, aí, é tipo aquela sua história do seu show em Criciúma. Pelo menos virou uma história. Aí, cara, aí eu ouvi, aí quando eu ouvi, e fulaninho ganhou com 60% dos votos. Você sabe de brinca? O que eu estou fazendo aqui, cara? Ele falou o alfabeto. Ele ganhou. Foi tipo isso, cara. Que o alfabeto, né? Foi tipo isso, uma coisa básica. É, que ele tinha 5 aninhos. Pois é, mas aí, inclusive, quando veio a segunda temporada, porque todas as crianças ganharam. Lógico. Sim. Só a criança, eventualmente, que errou, aí não foi pra final, entendeu? Tinha que ter o kids e tinha que ter o adulto. É muito ruim. Foi o que aconteceu na segunda temporada. Não, e não só isso, né? Se fosse um campeonato de memorização, ok, e aí, né? Comparar talentos. Não tem como.